Fulano, esse crânio era do caralho, era massa, mas não é, pô. Você quer que eu faça uma definição do que é esse aí? Zanf, você jogava Ark, Zanf, você sabe como é que é, os caras querem lhe matar. Eu sei, por isso que eu tô falando, velho. Se acreditar que um dia a internet vai ser um lugar menos tóxico é a mesma coisa que acreditar em socialismo, velho. O pessoal sonha com isso, mas nunca vai acontecer. Ê, rapaz! Tu é bom, Zanf. É, ué. Deixa o pessoal sonhar, velho. Fica com a cobertura aqui!